22 personalidades de destaque de Umoarama e região foram homenageadas durante a abertura de mais uma edição da Assembleia Itinerante. Desta vez, o estande foi montado na 49ª Expo Umoarama, no Parque Internacional Dário Pimenta da Nóbrega. O projeto da Mesa Executiva do Poder Legislativo foi criado para ouvir as demandas da sociedade nos principais municípios do Estado. Os diplomas de menção honrosa foram entregues pelo deputado do Carmo e pelo deputado licenciado e secretário de Turismo, Márcio Nunes. Também participaram da solenidade os deputados estaduais Tiago Amaral e soldado Adriano José, os deputados federais Tião Medeiros e Felipe Francisquini, o secretário de Agricultura e Abastecimento Norberto Ortigara, além de prefeitos, vereadores e lideranças políticas da região. Legenda Adriana Zanotto